Meus irmãos queridos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o registro de João, capítulo de número 21. Saudade dessa igreja, em razão dos últimos acontecimentos de compromisso que nós tínhamos já firmado há algum tempo, nós nos ausentamos, embora certos de que Deus assistiu a noiva de Jesus aqui, pastoreando o coração, mas a saudade do meu coração de estar com vocês é algo que marcou esses últimos fins de semana, no que diz respeito à minha ausência aqui. Mas nessa noite, nessa oportunidade, eu quero repartir com vocês esse texto, a leitura desse texto. E esse texto, na verdade, eu ia pregar uma outra mensagem, e ontem, quando eu cheguei em casa, que fiz a minha devocional, depois das 23 horas, nós tínhamos um compromisso, e depois das 23 horas, quando então o João aquietou com a minha esposa, eu fui fazer minha devocional sozinho, e li esse texto. E foi uma devocional mesmo, como qualquer cristão faz, ou deveria fazer, e eu li, e Deus falou ao meu coração de modo pessoal, de modo particular, naquela visitação, que você sabe que Deus está te visitando, que Deus está trazendo alento para o seu coração. Então, hoje eu fiquei, durante o dia, relutando, porque é fruto de uma devocional, mas na esperança de que Deus falou comigo, e por conta disso, e por conta da sua palavra, melhor dizendo, há de falar a vocês, eu quero então repartir a leitura desse texto, que está no capítulo 21, versículo de número 1 ao versículo de número 14. E o tema da nossa mensagem é o restaurador de vidas despedaçadas, o restaurador de vidas despedaçadas. Diz assim o texto, Mateus, ou João 21, versículo 1, está escrito assim, depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu, isto é, João e Tiago, e mais dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Então, lhes disse, lançai a rede à direita do barco, e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, singiu-se com sua veste, porque se havia despido e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam, ou porque não estavam distantes da terra, senão quase duzentos côvados, isto é, cem metros. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Simão, disse-lhes Jesus, trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de cento e cinquenta e três grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus, vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado de entre os mortos, de entre os mortos, diz a palavra de Deus. O restaurador de vidas despedaçadas. Todos nós, irmãos, todos nós, já enfrentamos na vida algum tipo de desgaste. Desgaste físico, isso acontece por conta do labor, por conta do trabalho, o cansaço. O desgaste físico também acontece por conta da idade. A idade vai chegando, os anos, e nós vamos perdendo o nosso vigor. Vamos passando por uma espécie de desgaste. Mas, inegavelmente, todos nós também enfrentamos desgastes emocionais. Desgastes emocionais. De situações que surgem, situações que, como um avalanche, de um modo avassalador, aparecem, e você, por conta daquela experiência vivida que você depara-se com ela, que você não tem controle sobre ela, e ela, dentro desse contexto que ela se desenrola, ela acaba mexendo com as suas emoções, afetando as suas emoções, e deixando você, de certo modo, enfraquecido, desgastado, embora isso esteja diretamente atrelado ao físico, porque não tem como dissociar essa realidade em que nós enfrentamos, em que sofre emocionalmente, sofre fisicamente, e você, de alguma forma, perde o vigor e fica cabisbaixo, desanimado, sem encontrar ou sem ver o brilho da vida, sem olhar para o futuro com esperança, e, talvez, até fazendo uma digressão daquele caminho em que você já havia trilhado, já havia rompido, já havia seguido por alguns quilômetros. E, de repente, por conta daquilo que surge, aquilo que aparece no seu caminho, parece que aquilo vem drenando as suas forças e fazendo com que você, ainda que não totalmente consciente, mas você começa a regredir, voltar por aquele mesmo caminho, fazendo as mesmas coisas, se esquecendo daquilo para o que você havia sido chamado a fazer. Havia acontecido um rompimento e você, a priori, lá no passado, decidiu fazer um rompimento e seguir adiante, mas, diante da experiência trágica que você enfrentou, e não sabendo administrar, ou, em algumas vezes, não sabendo ou não compreendendo, não discernindo a razão daquele acontecimento, você, então, corre o risco de, inconscientemente, ou conscientemente, em alguma medida, voltar ao mesmo caminho, como que num retrocesso, sem saber dar explicações, porque você, de alguma forma, está com as memórias aduicidas, está com as emoções enfermas, doentes, e, por conta disso, você, sem saber o porquê está fazendo aquilo, o porquê está trilhando novamente aquele caminho, o porquê voltou a trilhar novamente aqueles mares que você já não navegava mais, sob aquelas ondas, lá está você, novamente, no esforço do seu braço, das suas energias, numa tentativa de apanhar alguma coisa, de efetuar alguma conquista, de efetuar uma pescaria farta, e, para a sua decepção, você sai daquele contexto sem alcançar êxito, sem sucesso, sem ver resultado algum, e a única coisa que resta, e a única coisa que se instala no seu coração, conforme também aconteceu com os discípulos, é o cansaço, e a decepção, de não apanhar nada, de não apanhar nada. este registro do capítulo 21 de João, ou estes finais, estes capítulos finais, João vem fazendo o registro, e o propósito dele, é atestar a ressurreição física de Jesus, Jesus está vivo, ele vem fazendo isso o tempo todo, e João, com a sua maestria, que lhe é peculiar, conduzido pelo Espírito Santo, faz o registro de detalhes, de lugares, de cenários, de imagens, que são pintadas, diante dos discípulos, ou, diante dos leitores, que haveriam de ler, as sagradas escrituras, e hoje, nós lemos este texto, e estas imagens, estão, vívidas, diante de nós, dos nossos olhos, do nosso imaginário, e de alguma forma, na alguma medida, você se vê, nesse cenário existencial também, das suas decepções, das suas frustrações, dos seus medos, dos desgastes, que foram acontecendo, e que tem acontecido, diariamente, mas João quer, que os seus leitores, saibam, que Jesus ressuscitou, que Jesus, não está no túmulo, o túmulo está vazio, ele já apareceu, os discípulos, já esteve com eles, mas mesmo, nas aparições, de Jesus, parece que as coisas, ainda, não aconteceram, em toda a sua pujança, de uma restauração, daqueles homens, que foram, golpeados, com o evento, da sexta-feira da paixão, a, sexta-feira da paixão, detonou, com aqueles homens, eles não conseguiam, fazer a amarração, de que a glória, passava pela cruz, de que o triunfo, de Deus, para conceder vida, aos seus escolhidos, escolhidos, que foram escolhidos, por Deus, antes da fundação, do mundo, contemplava a cruz, o sofrimento, de que o Messias, teria que ir para a cruz, que ele seria crucificado, que ele seria penalizado, que o castigo, que nos traz a paz, seria derramado, sobre ele, mas os discípulos, não conseguiram, fazer a conexão, dessas verdades, embora, intelectualmente, devidamente, pujantemente, informados, eles estavam, mas talvez, por conta de uma visão, e de expectativas, limitadas, dentro de um contexto, geográfico, existencial, e político, eles não percebem, e não perceberam, a importância disso, e por conta disso, estão cabisbaixos, regredindo, retrocedendo, voltando, as mesmas práticas, os mesmos serviços, sendo que já haviam sido, vocacionados, pelo seu amado Salvador, porque este texto, que nós lemos, ele de alguma forma, apresenta, similaridades, com uma passagem, que está lá em Lucas, no capítulo 5, e é interessante, perceber irmãos, que as vezes, a cura, das nossas memórias, adoecidas, também contempla, o cenário, de onde nós fomos chamados, do lugar, onde nós estávamos, das coisas, que nós fazíamos, de como que as coisas, foram acontecendo, e os declínios, foram aparecendo, e como que, agora didaticamente, pedagogicamente, Jesus coloca, diante deles, no mesmo cenário, no mesmo lugar, no lugar, que no outro tempo, eles já haviam, fracassado, numa tentativa, naquilo que eles eram, peritos, pescar, e parece que tudo isso, essa mesma voz, agora, ecoa ali, naqueles mesmos lugares, numa condição, totalmente diferente, porque naquela, havia mais pessoas, na praia, que escutavam, o nosso amado Salvador, o seu discurso, os seus ensinamentos, momentos, mas agora, há um espaço, mais privado, de uma conversa, mais particular, mais intimista, de alguém, que quer alcançar, corações, despedaçados, de alguém, que quer falar, com corações, que estão partidos, de alguém, que quer novamente, reanimar, pessoas que retrocederam, para que elas, tenham ânimo, para seguir, para que elas, encontrem novamente, a beleza da vida, da existência, que é andar com Deus, que é viver para Deus, que é fazer o serviço, de Deus, e é nesse contexto, então, em que João, vai dizer, porque é maravilhoso, como João, usa os conceitos, os verbos, logo no início, do capítulo, dizendo, depois disso, tomou Jesus, tornou Jesus, a manifestar, a ideia aqui, é tornou Jesus, a revelar-se, a eles, que estão, de certo modo, com os olhos, obscurecidos, impedidos, de ver plenamente, ao Senhor Jesus Cristo, agora, ressurreto, de entre os mortos, e João, faz isso, por duas vezes, e foi assim, que ele, se manifestou, e aí, João, conta a história, e nessa conversa, nesse encontro, mais privado, faz a menção, de sete discípulos, cinco, ele, traz a identidade deles, de dois, ele não menciona, quais eram os outros dois, mas sete discípulos, estão ali, que sob a liderança, sob a liderança, de Pedro, do Pedro, que fala assim, vou pescar, eles estão, são, como que, persuadidos, Pedro tem uma liderança, forte, sempre teve, e haveria de ser assim, e eles, então, seguem, a Pedro, e vão pescar, com Pedro, e sabe, meus irmãos, embora, nessa primeira parte, deste capítulo, João, contempla, estes, sete discípulos, mas, me parece, que, há uma, 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 uma ênfase, mais acentuada, em Pedro, e mais adiante, a partir do versículo 5, 15, isso fica ainda mais evidente, Pedro, os setes, os sete discípulos, hão de experimentar, essa restauração, do Senhor, mas, Pedro, é, embora, um homem, que, em algum momento, evidenciou força, evidenciou coragem, evidenciou ousadia, Pedro, talvez, seja, o mais detonado, dentre eles, porque, meus irmãos, lá no capítulo, de número 13, deste evangelho, eu recomendo, e peço a gentileza, de que você vá lá, comigo, ao capítulo, de número 13, o capítulo, de número 13, ao capítulo, de número 16, Jesus tem uma conversa, bem particular, com os seus discípulos, e nessa conversa, e dos muitos ensinamentos, que nós temos, das lições preciosas, maravilhosas, que estão, nesse bloco, das escrituras, o Senhor Jesus, diz assim a Pedro, no versículo, de número 36, do capítulo 13, perguntou-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus, para onde eu vou? Não me podes seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás, replicou-lhe Pedro, replicou Pedro, Senhor, por que não posso, seguir-te agora? Por ti, darei a, própria vida, vocês fazem ideia, como está esse homem, irmãos? De um homem, que num determinado momento, ele fala assim, ah, Senhor, todos podem negar o Senhor, mas comigo, a coisa é diferente, comigo não, por ti, eu estou disposto, a dar a própria vida, irmãos, como que, a sexta-feira, ela golpeou, este homem forte, este homem, que tomava sempre, iniciativas, antes dos seus, colegas, dos seus, dos seus irmãos, do colegiado apostólico, para você ter uma ideia, vá comigo, ao Evangelho de Lucas, para nós entendermos, o que está acontecendo, a este homem, aos discípulos, mas de modo particular, a este homem, que está com o coração, despedaçado, nós vamos ao Evangelho de Lucas, e diz o texto, no capítulo, de número, 22, capítulo, de número 22, no texto, que vai falar, em que efetivamente, aquele homem, que falou assim, por ti, estou disposto, a dar a própria vida, Jesus falou, Pedro, você vai me negar, Pedro, vai me negar, três vezes, aliás, em um determinado momento, o Senhor Jesus, falou assim, Pedro, Satanás, pediu para peneirá-lo, para se ir andar, com você, Pedro, eu roguei ao Pai, para a tua fé, não desfalecer, Pedro, mas, que vai acontecer, vai, Satanás, vai peneirar você, mas, a sua fé, não vai desfalecer, não, você não vai tombar, no deserto, da vida, não, quando chega, nesse capítulo, aqui então, diante dos acontecimentos, eu não vou ler, todo o bloco, que fala dessa negação, mas, preste atenção, no versículo, de número 60, diz assim, mas, Pedro, insistia, essa é a terceira vez, que ele está negando o Senhor, homem, não compreendo, o que dizes, o homem aborda, Pedro, e fala assim, você é um dos deles, não é, verdadeiramente, estava com ele, e Pedro, homem, não compreendo, o que dizes, e logo, estando ele, ainda a falar, cantou o galo, preste atenção, irmãos, no versículo 61, então, voltando-se, o Senhor, fixou, os olhos, em Pedro, e Pedro, se lembrou, da palavra do Senhor, como lhe dissera, hoje, três vezes, me negarás, antes, de cantar o galo, então, Pedro, saindo dali, chorou, amargamente, um homem, que em um determinado momento, bate no peito, estou disposto, a dar a minha vida, por ti, Senhor, e o Senhor, diz, não, você não consegue, você vai me negar, não uma vez, mas duas, três, e quando isso acontecer, Pedro, o galo vai cantar, para você, ser recordado, do que eu estou te dizendo, e quando isso acontece, irmãos, eu fico olhando, naquele cenário, que o nosso Senhor, está sendo já, vilipindiado, escarnecido, ele está preso, e os olhos do Senhor Jesus, fuzilam os olhos de Pedro, e olha para Pedro, talvez a uma distância, mas uma distância, que é capaz de Pedro perceber, de como que os olhos, e como que o olhar de Jesus, penetrou o olhar dele, irmãos, vocês fazem ideia, dá para perceber o cenário, dá para perceber, como esse homem está, você sabe porquê, irmãos, preste atenção nisso, preste atenção nisso, minhas irmãs, todas as pessoas, todas as pessoas, que são essas pessoas, mais impetuosas, nas decisões, corajosas, né, audaciosas, quando elas, não conseguem cumprir, aquilo que elas, haviam falado, queriam cumprir, elas ficam, na sarjeta, elas vão a lona, ao mesmo instante, que elas são, elas tem esse ímpeto, essa força, de dizer, comigo é assim, eu faço, eu executo, os outros, podem até não fazer, mas eu faço, pode notar, se você é esse tipo de pessoa, avalie um pouquinho, lembre-se, de como que tem sido com você, quando você não consegue, cumprir o que você, havia acordado em cumprir, quando você, diz que iria fazer uma coisa, e não fez, como que você, ficou deprimido, sabe porquê, porque quando isso acontece, a sua decepção, e a sua frustração, e o seu sofrimento, ele atinge o seu coração, não só porquê, não só por conta da relação com o outro, mas por conta da relação consigo mesmo, porque você percebeu, que não deu conta, e portanto, você não honrou o outro, e nem honrou a sua própria palavra, e você então se sente, um fracassado, um fracassado, isso acontece muito, com essas pessoas, que são assim, essas pessoas mais enérgicas, e Pedro é esse tipo de gente, o Senhor, fuzila o olhar de Pedro, o Senhor, olha de modo penetrante, no olhar de Pedro, nos olhos de Pedro, e Pedro percebeu, que ele de fato, não deu conta, de fazer aquilo, que ele havia falado, que faria, e só resta uma coisa, chorar, e chorar, e chorar, amargamente, porque não há outra solução, não há como reparar, o que foi feito, circunstancialmente, desânimo, decepção, frustração, e Pedro agora, Pedro está de volta, lá no lugar, onde o Senhor, um dia, disse a ele, agora avante, serais pescadores, ou pescador, de homens, Lucas, capítulo 5, ele está de volta, ao mesmo lago, é o mesmo lago, ele está de volta, ao mesmo cenário geográfico, ele está de volta, num lugar, onde um dia, ele havia fracassado, onde um dia, ele não havia pescado nada, mas onde um dia, também, o Senhor, havia falado com ele, falando, lança, lança a rede, e ele então disse, ah, sob a tua palavra, Senhor, essa noite, não apanhei nada, mas sob a tua palavra, lançarei a rede, é o mesmo lugar, parece-me que o Senhor, tem nessa sua forma, didática, pedagógica, de trazer cura, para as almas, daqueles que se decepcionaram, e decepcionaram, ao Senhor, levá-los, de volta a esse cenário, para que eles recobrem ânimo, a partir dali, onde aconteceu o encontro, para que eles percebam, que aquele que um dia, chamou pela primeira vez, continua o mesmo, você decepcionou, você se frustrou, você caiu, você foi a lona novamente, mas ele continua o mesmo, não deixou de amar, nem sequer, na dica de nada, o amor dele, continua intacto, vibrante, poderoso, perseverante, não desiste de nós, é nesse cenário, que o Senhor se manifesta, é nesse cenário, que o Senhor, aparece onde, novamente, na história de Pedro, e agora acompanhado, dos seus, sócios, dos filhos, de Zebedeu, e agora, de Natanael, de Tomé, e de, outros dois discípulos, cuja identidade, não, não é revelada, o texto diz, que sob a liderança dele, esses homens, foram com Pedro, alguns, dizem o seguinte, eles foram, porque é legítimo, fazia parte da profissão, de Pedro, um outro grupo, de intérprete, diz, não, eles foram, porque afinal de contas, eles tinham dívidas, que precisavam, ser saudadas, e então, tinha que trabalhar, para saudar as dívidas, isso é possível, mas eu penso, que Pedro, voltar a pescar, isso tem a ver, com aquilo, que ele ainda, experimenta, muito embora, já sabendo, escutando aqui, e ali, e tendo, já tido a oportunidade, de estar com o Senhor Jesus Cristo, mas ele ainda, não está, plenamente restaurado, ele regride então, ele volta, às suas antigas, práticas, à sua profissão, velha, em que o Senhor, já tinha feito, um corte, para dizer para ele, que doravante, agora, a pescaria, seria, de outra natureza, os peixes, que seriam apanhados, seriam, seria gente, que seria, alcançado, pela rede, da graça, de Deus, e aí, o texto, vai mostrar, o fracasso, o fracasso, de Pedro, juntamente, com seus companheiros, e entrar no barco, e naquela noite, diz o texto, naquela noite, nada, nada apanharam, nada apanharam, desejando apanhar, precisando apanhar peixes, e entretanto, embora sendo peritos, entretanto, não apanharam, nada, um lambari, sequer, conhece lambari? nem um lambari, o texto, vai dar conta, que ele estava despido, trazendo a ideia, que a noite, foi uma noite, de muito trabalho, de muito labor, de muitas tentativas, daquilo que eles, sabiam fazer, daquilo que eles, eram bons, eles estão, exauridos, esgotados, cansados, quem sabe, com os músculos, trêmulos, por conta do frio, do vento que sopra, e não tem nada, o barco está vazio, só tem as redes, e o cansaço, que ali assola, aqueles homens, eles estão, a cem metros, da praia, e lá na praia, há uma fogueirinha, há um foguinho, há uma pessoa, e eles escutam, um eco, de uma voz, que se dirige a ele, eles não reconhecem, eles não conseguem, discernir, quem é que está lá, e de repente, aquela voz, é dirigida, na forma de uma pergunta, mas já trazendo, também, o diagnóstico, filhos, tendes aí, alguma coisa, de comer, e a ideia, de modo literal, é que o senhor Jesus, está dizendo o seguinte, filhos, não tendes aí, nada de comer, ele sabe, que eles não apanharam nada, ele sabe, que a noite, foi uma decepção, mais uma decepção, daquilo, que eles estão vivenciando, das crises, que eles estão experimentando, e nesse cenário, o senhor Jesus, o restaurador, de vidas quebradas, de vidas despedaçadas, vai usar, três coisas aqui, nesse texto, que nós lemos, para promover, a restauração, destes homens, e a primeira, a primeiro recurso, que o senhor Jesus, vai usar, é o recurso, da comunicação, o senhor Jesus, está manifesto ali, para se dar a conhecer, aos discípulos, para que eles, possam perceber, entender, que ele, de fato, ressurgiu, de entre os mortos, mas não fica, só na visão, de estar na praia, ele então, se comunica, assume a dianteira, se dirige, àqueles homens, com a sua voz amorosa, chamando-lhes, de filhos, filhos, porque irmãos, a, é a experiência nossa, de alguma forma, na alguma medida, na alguma extensão, quando nós, naufragamos, quando nós, retrocedemos, de alguma forma, ou sujamos, as nossas vestes, dúvidas, são gestadas, no nosso coração, dúvidas, assaltam-nos, e como é precioso, dentro desse contexto, de fracasso, escutar, a voz, do nosso amado, salvador, que se dirige a nós, falando, filhos, filhos, filha, sou eu, que estou falando, filho, preste atenção, o que você, procurava, o que você, pensava, que necessitava, você não conseguiu, nada, tendes aí, alguma coisa, e a resposta, que você tem, dentro de tudo, aquilo que você, vivenciou, nada, não tem nada, embora tenha buscado, embora tenha voltado, aos mesmos caminhos, embora tenha transitado, nos mesmos contextos, e vieses, da vida, nos quais, eu transitei, não tem nada, embora eu pensasse, que fosse apanhar, alguma coisa, que fosse obter, algum sucesso, eu não tenho nada, a vida continua, do mesmo jeito, nada, não tenho nada, porque sem Cristo, nada podemos fazer, sem Cristo, nada podemos obter, sem Cristo, somos nada, e não temos nada, sem Cristo, a vida é sem sentido, sem Cristo, a vida é vazia, sem Cristo, a vida, não faz nenhuma, não tem nenhuma graça, irmãos, não tem nada, não apanhamos nada, embora, tenhamos empreendido, todos os nossos esforços, toda a nossa perícia, todo o nosso conhecimento, não temos nada, embora necessitando, e embora almejando ter, não temos nada, e na comunicação, o Senhor Jesus, dá uma orientação, faz uma pergunta, e agora uma orientação, lançai a rede, à direita do barco, e achareis, é interessante, porque, eles vão fazer, diz o texto, assim fizeram, e já não podia puxar a rede, enquanto que lá em Lucas, eu disse que tem algumas similaridades, com o texto de Lucas, e algumas coisas não, porque lá eles fazem, adentro desse contexto, que a fé acaba tendo, um grau de exercício da fé, de obediência, aqui eles fazem, como que no automático, lá o Senhor Jesus diz, sobre a tua, o Pedro diz, sobre a tua palavra, lançarei, a rede, aqui eles lançam, eles não discerniram ainda, quem está falando com eles, mas eles a si mesmo procedem, agiram assim, como que em uma obediência, mais automática, se alguém está falando, que é para fazer, então vamos fazer, e eles assim procederam, e para o espanto deles, um milagre, porque quem está na praia, é quem criou, as águas da praia, quem está na praia, é quem sabe, onde está o cardume, é quem sabe, onde estão os peixes, é quem sabe, não só onde estão, mas ele mesmo, pode fazer, com que eles venham, para onde é preciso, que eles estejam, imagine, quantos, em que distância, aqueles homens, estavam da praia, quantos eles, trabalharam, aquela noite, distante da praia, agora eles estão voltando, faltam 100 metros, para chegar, a praia, eles não imaginam, que ali, está, aquilo que eles, estavam procurando, diz o texto, então, que, assim fizeram, já não podiam, puxar a rede, tão grande, a quantidade, de peixes, depois João, vai fornecer, o número, 153, grandes peixes, peixes, selecionados, Valdir, que é pescador, Valdir, Luiz Fernando, Eli, dependendo do peixe, que pega lá, lá no, Maraguai, tem que soltar, aliás, todos são, mas aquele, que você desejar comer, tem que atender, tem que ter o tamanho, certo, apropriado, para, para assar, 153, grandes peixes, a rede, o barquinho, vinha, a pino, de repente, diante desse cenário, desse milagre, porque o senhor, vê tudo, e sabe tudo, o senhor, vê tudo, e conhece tudo, há uma reação, do discípulo, amado, aquele discípulo, a quem Jesus, amava, disse a Pedro, é o senhor, é o senhor, é o senhor, Pedro, é o senhor, esse acontecimento, aí Pedro, isso tem alguma coisa, isso é o senhor, é o senhor, que está lá, às vezes, no nosso desespero, nas lutas, que ofuscam, os nossos olhos, que prejudicam, o nosso discernimento, é preciso, ter uma clara noção, de que o senhor, está ali, de que o senhor, está agindo, de uma maneira, graciosa, para lhe fazer bem, às vezes, a gente pensa, e regride, pensando, não vai dar em nada, parece que não valeu a pena, e de repente, algo extraordinário, algo que foge, do convencional, age, que extrapola, razão, acontece, e aí, a conclusão, de quem está com você, e de você mesmo, é o senhor, é coisa de Deus, é a mão de Deus, Deus, está agindo, é o senhor, e tendo João, dito isto, diz o texto, que Simão, Pedro, ouvindo que era o senhor, ouvindo que era o senhor, quem precisa, irmãos, quem mais, todos eles foram golpeados, mas quem está se sentindo, cabisbaixo, fracassado, é Pedro, singiu-se, com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar, no texto de Lucas, eu disse a vocês, que tem similaridades, e tem coisas, que não são similares, não são semelhantes, lá no texto de Lucas, quando acontece isso, a grande pesca, Pedro fala assim, aparta de mim, porque eu sou pecador, ele quer se distanciar, o pavor, invade o coração de Pedro, aqui não, aqui ele quer proximidade, aqui ele quer se aproximar mais, é o senhor, e ele então, deixa os seus colegas no barco, e nada, e vai em direção ao senhor, ele quer estar com o senhor, ele quer desfrutar, da presença do senhor, ele precisa de restauração, ele tem consciência, de que precisa, estar perto do senhor, sabe porquê irmãos, nos nossos fracassos, decepções e pecados, quanto mais nos distanciamos, mais derrotados nos tornamos, o caminho é aproximar do senhor, é chegar-se ao senhor, quando ele escuta que é o senhor, ele não perde tempo, ele não adia, ele não deixa para depois, ele fala, toma conta aí, fica com o barco, com os peixes, estou indo em direção, ao meu salvador, preciso estar com ele, quando você fracassar, quando você pecar, se pecar, se você negar o senhor, a voz do seu próprio coração enganoso, a voz do diabo, vai querer fazer com que você, pense que a melhor coisa, é distanciar, vai se esconder, isso é a síndrome de Adão, dos nossos primeiros pais, que quando falharam, fugiram da presença de Deus, se esconderam de Deus, ficaram envergonhados, a culpa pesa, a culpa pesa irmãos, a culpa nos massacra, a culpa rouba, drenam a nossa esperança todinha, e o seu próprio coração, as vozes internas de você, que estão dentro de você, vão querer fazer com que você pense, que o melhor caminho, é se afastar, enquanto que aquilo que o senhor está realizando, é um chamado para você, se aproximar, vem para perto de Deus, vem para perto do senhor, porque ele tem preparado o banquete, para restaurar o seu coração, ele tem pão e peixe, tem fogo para aquecer, novamente a sua alma, fria, adormecida, insensível, venha, é o senhor, e Pedro então, sai, a nado em direção, ao seu salvador, eu creio que ele nadou, ele vai, em direção ao seu salvador, comunicação, resposta, decisão, mas nós vemos nesse texto, ainda uma segunda coisa, que faz parte dessa restauração, que é a provisão, a provisão, diz o texto, versículo 9, ao saltarem eles, ou assaltarem em terra, viram ali, umas brasas, em cima, peixes, e havia também, pão, é interessante, meus irmãos, que esse detalhe, do fogo na praia, de alguém, que passou, a noite toda, pescando, está com fome, está sentindo frio, precisa de ser, aquecido, precisa de ser, alimentado, ninguém melhor, do que o senhor, para saber, quais são, as suas reais necessidades, o que eu acho, e vejo, uma lição preciosa nisso, é que quando Pedro negou, ele estava, à beira, de fogo, você lembra do texto, lá de Lucas, ele está, próximo de fogo, ele está procurando fogo, para se aquecer, ele vê o cenário, ele vê o senhor, ele caminha distante do senhor, ele fica de longe, ele segue o senhor, de longe, e ele dentro da noite, que vai, se desenvolvendo, se esticando, ele tem frio, e ele se aproxima, de uma fogueirinha, ali ele é interrogado, ali ele é identificado, e ali, ele nega o senhor, por três vezes, negar o senhor, perto do fogo, talvez essa imagem, trouxesse a Pedro, e fizesse com que ele, pensasse, e abrigasse o seu coração, que agora, ele estaria banido, para sempre, que não há mais possibilidade, quem sabe, ele tenha cogitado, isso no coração, mas o senhor, usa o cenário, e lá tem fogo, e este fogo, é para que, novamente, ele experimente, isso fisicamente, de ser aquecido, mas também, quem sabe, uma demonstração, de aceitação, se você rejeitou, se você decepcionou, se você, negou, diante do fogo, e você tem, essas coisas ainda, cravadas na sua mente, aqui, há aceitação Pedro, aqui, há provisão, para você, aqui há provisão, para o seu físico, mas provisão, também, para a sua alma, fogo, pão, e peixe assado, Pedro, você precisa comer, você precisa ser, aquecido Pedro, aproxime-se, e lá estão, todos eles, que vão se achegando, e aproximando, e de repente, o senhor Jesus, diz assim, trazer alguns dos peixes, que acabasse de apanhar, e isso nos prepara, para um outro elemento, da restauração, que tem a ver com comunhão, porque quando o texto avança, nós vamos perceber, no versículo de número 12, diz assim, disse-lhes Jesus, vinde e comei, e o texto diz assim, no final do versículo, que eles não perguntaram, quem és tu, porque sabiam, que era o senhor, e o texto diz assim, veio Jesus, Jesus tomou o pão, e lhes deu, e de igual modo, o peixe, esse elemento, que traz a ideia também, de uma refeição, que se desenrola, num contexto, que é propiciado, comunhão, o medo dentro daquele contexto, traz muito essa ideia, de gente que é chegada, de gente próxima, de gente amiga, de gente que faz parte, desses laços estreitos, de uma relação, de comunhão, e o que é maravilhoso, irmãos, o que é maravilhoso, é que o senhor, o Deus que prepara fogueira, o Deus que assa pão e peixe, para alimentar os seus, que tem necessidades, ele assume a figura, de servo mais uma vez, ninguém mete a mão no peixe, ninguém mete a mão no pão, é ele que serve, aos seus discípulos, cansados, famintos, esgotados, é ele que pega, pedaço de pão, e pedaço de peixe, e serve a cada um, individualmente, e eles tomam, e comem, deleitosamente, um Deus, gracioso, grandioso, e bom, que se fez homem, que assumiu, a figura de servo, que lavou, pés de gente, agora, prepara a refeição, na praia, para alimentar, pessoas desfalecidas, pessoas que estavam, detonadas, por conta daquilo, que elas haviam vivido, o nosso amado Salvador, é especialista, em restaurar, vidas despedaçadas, o nosso amado Salvador, é especialista, em acolher pessoas, que se sentiam, rejeitadas, não porque o senhor, disse alguma coisa, mas porque elas mesmas, começaram a ouvir, as vozes do seu próprio coração, e as vozes, que estão por aí, poluídas, mentirosas, porque um dia, num determinado momento, negaram o senhor, um dia, num determinado momento, trilharam em caminhos, que não deveriam trilhar, se você olha para esse texto, e pensa assim, ah pastor, mas isso com Pedro, aconteceu, e isso é bonito de ouvir, isso é maravilhoso de escutar, de saber, e de receber a informação, eu quero dizer, que o senhor faz assim, com você também, talvez você veio hoje, com o coração, despedaçado, sua vida, está fragmentada, você está abatido, seu coração está sangrando, você se sente decepcionado, consigo mesmo, porque mais uma vez, você fez o que não devia fazer, porque mais uma vez, você transitou em caminhos, que não devia trilhar, Deus restaura você novamente, e ele tem poder para fazer, sabe por quê? E ele tem a prerrogativa para fazer, sabe por quê? Poder e prerrogativa legal, porque ele foi a cruz, porque ele assumiu o nosso lugar um dia, porque ele bebeu todo o cálice da ira de Deus, do Pai um dia, e portanto, o que ele enfrentou, é para que você não venha enfrentar, o que ele passou na cruz, experimentou na cruz, é para que você, na era vindoura, não venha experimentar, muito embora, existencialmente, circunstancialmente, você ainda, sente os embates da vida, os efeitos da queda ainda, soprando em seus ouvidos, e você experimentando esses efeitos, no seu próprio corpo, mas ele te chama para se achegar, ele pode aquecer novamente o seu coração, ele pode alimentar novamente a sua alma, que tanto precisa daquilo que ele tem, e que só ele pode dar, ele pode fazer isso, talvez você veio aqui nessa noite, e você tem sentido exatamente como Pedro, talvez você tem pensado em regredir, tem pensado em ir para os mesmos caminhos, e o Senhor nessa noite fala com você, e se essa for a razão, e se essa for a situação, eu queria convidar você a sair do seu lugar, a vir aqui para nos ajoelharmos, juntos e orarmos, se você está desfalecido, se você está com a alma enferma, o coração despedaçado, sem alegria de caminhar, pensando que acabou, pensando que o ministério que Deus tinha para você, agora ficou emperrado, nesse mesmo contexto, em que o Senhor fala com estes homens, acolhe estes homens, o Senhor volta a falar com Pedro, como falou lá atrás, segue-me Pedro, segue-me Pedro, a missão continua, a obra continua do mesmo jeito, eu não me esqueci, agora você vai apacentar, os meus cordeirinhos, agora você vai apacentar, as minhas ovelhas Pedro, se você está despedaçado, com a alma ferida, vem aqui a frente, eu quero orar com você, se você está com o coração, machucado, vem aqui a frente, eu quero orar com você, se você tem escutado vozes, que tem feito com o que você pense, não tem mais jeito para mim, vem aqui a frente, eu quero orar com você, se você em algum momento, negou a sua identidade cristã, por conta da pressão, vem aqui a frente, eu quero orar com você, Pedro negou, ele foi identificado, as pessoas sabiam que ele, tinha relação com o Senhor, mas ele não suportou, e disse, não conheço esse homem, nunca estive com ele, vem aqui, eu quero orar com você, não há magia nisso, é passo de fé, é a consciência, de que a voz do amado Salvador, se dirige a nós, nessa noite, dizendo, filhos, que tendes aí, talvez você diz, não tem nada, não tem nada, está vazio, não tem nada, não tem nada, está um oco, eu quero convidar a igreja, a ficar em pé, e quero convidar, ao pastor Robson, pastor Francisco, aqui vem aqui, para orarmos, por essas irmãs, por estes irmãos, eu quero convidar o conselho, os presbíteros presentes, para que venham aqui, para orarmos com essas pessoas, e para orarmos,